É a capacidade de compreender o próximo através da sua bagagem de vida, a fim de promover uma sociedade mais justa, onde saibamos que a diferença nos une e a desigualdade nos separa. Empatia e respeito. Empatia é não julgamento. Sem esquecer que todos os seresinhos fazem parte desse mundo. O mundo é um. É se colocar no lugar do outro e entender nossos sentimentos. Empatia é olhar para o outro com os olhos do outro, fazendo o seu melhor para compreender os seus sentimentos e ajudá-los sob a perspectiva dele e não sobre a nossa ideia do que seja melhor para o outro.